O agente acusado pela morte de George Floyd deve declarar-se culpado. No vídeo de hoje saiba o motivo, se és novo por aqui, peço para que se inscreva no canal, assim não perde nenhuma novidade e ajuda o canal para o seu crescimento. O ex-agente da polícia de Minneapolis, Derek Chauvin, acusado pelo homicídio de George Floyd, deverá declarar-se culpado de violar os direitos civis da vítima. Avançou agências de notícias press. O registro do processo federal mostra que foi marcada uma audiência para quarta-feira, 15 de dezembro, para alterar a declaração de culpabilidade no caso. Neste tipo de notificação, pode indicar que o réu está a planear declarar-se culpado. O ex-agente da polícia já foi condenado a 22 anos e 6 meses de prisão pela acusação de assassinato e homicídio involuntário, por ter pressionado o joelho contra o pescoço de Floyd, enquanto o cidadão negro queixava de que não conseguia respirar durante a sua detenção em 25 de maio de 2020. Chauvin e outros três agentes foram julgados no final de janeiro sobre a acusação federal de ter violado deliberadamente os direitos de George Floyd. Desconhece-se, no entanto, se Chauvin planeia declarar-se culpado de toda ou de apenas alguma das acusações federais relacionadas com a morte. Se gostou desta informação e quer incentivar o canal, deixe o seu like e se inscreva no canal e ative o sino das notificações.